Com comunidade, com bacia, em nome da verdade, ei, Calagoa! Uma forte emoção no meu coração, liberdade, eu sou união, a voz do povo pela igualdade, Uma forte emoção no meu coração, liberdade, eu sou união, a voz do povo pela igualdade, Sonhos, sonhos, de um poeta e povo no ar, o desejo de se libertar, conquistou a independência, Hoje eu sou, sou proibido, eu sou proibido, eu sou proibido, eu sou proibido, eu sou proibido, E deu o cheiro, fizeram história, que levam na busca por um ideal, que vai falar, Canta, casa minha comunidade! Com comunidade!